Opa, e aí galera do YouTube, beleza? Aqui é o Gauss com mais um vídeo sobre Led for Dead. Agora vem a quarta parte aqui, ó, do Contagem de Corpos. Vamos continuar nos divertindo no mapa. É um mapa bem legal. E agora vem a parte aqui, ó, na continuação desse mapa aqui. É a razão pela qual eu falei que é bom você ter uma arma branca. Né, porque mesmo que você seja bom com pistola, com rifle, qualquer arma de fogo. É, uma hora você vai ter que parar pra recarregar. E arma branca não, você pode ir batendo constantemente. E não adianta você só ficar empurrando os zumbis na parte ali. E você vai ver que é muito divertido, mas vem muito zumbi. Então é bom você ir eliminando eles, não só empurrando eles. Como a gente faz aqui usando o botão direito do mouse aqui. Enquanto isso eu vou ensinando, né, aqui, dando as aula lá. A Masterchef lá pros zumbis. Como é que se morre com a frigideira? A Spirer tá por aí? Caiu. Explorando o mapa. A doze aqui. Desfibrilador. O Boomer por aí enchendo o saco. Get out, get in on! Get out, get in on! Aham, safada Já vou ficar com a lanterna apagada Porque dessa vez eu não vou Não vou dar um louco de Não vou meter um louco com a Witch não Não vou meter um louco com a lanterna apagada E a gente vai seguindo aqui em frente Não lembra nem se era por aqui Não, mas também é bom dar uma explorada Às vezes tem alguma coisa útil Não tem Inclusive agora que eu estou com munição especial Que eu não vou gastar Mesmo com zumbis comuns É perda de tempo Olha o facão aqui, mas não Vamos continuar de frigideira que está da hora Vamos entrar no escritório É perda de tempos Ahalhunter, ahalhunter só rapidinho foi só pra não gostei desse monitor Hunter foda que tem um Goomer também explodiram o Boomer o Jockey com essa risadinha dele é do Capiroto tem uma escada aqui que a gente nem vai precisar usar isso aqui logo logo vai precisar usar um kit ai gente Zumbis estavam ajudando aqui também eu vou ativar mesmo o bagulho que vai fazer os vou me curar gente vem vamos bora que agora vai ser a carficina muito louca uau a pessoa ta ficando muito pra trás é horrível mas foda-se ah até que ta tranquilo agora olha opa pra cá não tinha pra cá então conforme eu for aumentando a dificuldade aqui acho que deve aumentar também o numero de zumbis aqui porque agora ta tranquilo gente tem que ir batendo neles tem que ir batendo neles o 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